Tem aquele Mini Cooper ali, carro que vocês gostam muito, tem esse Volvo T4 aqui, tem duas Mercedes ali, uma C250, uma C180, pessoal, esse Volvo hatch, olha aí, olha aí, meu amigo, hein, cara, esse painel da Mercedes aqui, meu amigo, fica parecendo um galãzão aqui, hein, dentro do Mercedão desse aqui, meu amigo, vai comprar bem barato, quase não vai ter concorrência esse carro aqui, pode ter certeza, opa, pessoal, beleza? Tudo certinho com vocês, olha só, se é carro de luxo, que você gosta, meu amigo, olha só, hein, Mercedes, tem um Audi aqui, BMW, pessoal, tem um Volvo ali, tem um Mini Cooper lá atrás, não sei se vocês estão vendo, tem mais um outro Audi ali, duas portas, Cooper, que eu vou mostrar pra vocês, cara, muita coisa aqui no pátio da Leilo, eu tô aqui em Goiânia, né, no pátio da Leilo, em Goiânia, cara, e tem muito carro, aqui são veículos sinistrados, né, veículos de seguradora, ou veículos que passou por enchente, como essa Mercedes aqui, veículos que foi batido, como um Audi, que eu tô mostrando lá pra vocês, da traseira batida, veículos furtados, pessoal, tem veículos furtados aqui, tem um Corolla ali, tá furtado, tem outros veículos furtados ali, tá zerado, né, carros muito bons, e tem uns carros mais judiados também, né, vou mostrar pra vocês, são carros de luxo, que tá valendo muito a pena você comprar, reformar, e quem sabe ganhar uma grana legal aí, beleza, então deixa seu like aí, compartilha o vídeo, segue a gente, tá aqui na descrição o link, né, você já entra ali, é, ou deixa nos comentários aí, já se cadastra, eu, assim que for pra Leilão, esses carros, eu vou colocar, eu vou distribuir nos meus grupos WhatsApp, então quem já tá nos grupos WhatsApp também, vai receber, já tá cadastrado, é só vir na visitação, e participar do Leilão, beleza, então deixa seu like aí, compartilha o vídeo, vamos ver os carros, durante o vídeo aí, eu te explico melhor, como é que você, né, participa do Leilão, dou várias dicas aí pra vocês, e muito mais, beleza, vamos lá, vamos ver os veículos aí, tem muita coisa legal pra vocês, hein, não sei nem por onde começar, né, não sei nem por onde começar, tô aqui mais pro fundo, tem aquele Mini Cooper ali, que carro que vocês gostam muito, pessoal, pede muito pra ver, tem esse Volvo T4 aqui, tem duas Mercedes ali, uma C250, uma C180, pessoal, tem uma BMW 320 lá, tem um Audi A5, duas portas, olha só, pessoal, Mini Cooper, Mini Cooper, o que aconteceu com esse carro? Esse carro, provavelmente, né, vou dar uma olhada, mas que parece, foi furtado, né, foi furtado, a seguradora pagou, Mini Cooper é essa, hein, a seguradora pagou, e agora o carro tá aqui no Leilão, né, tá aqui esperando a documentação, e só lembrando, esse aqui é o estoque da Leilo, né, tá aqui no galpão, tão esperando a documentação chegar, ficar pronta, e assim que chegar, tiver tudo certinho, né, já tá no, não é, liberada pra venda, eles vão colocar pra vender, aí você pode vir aqui e comprar um Mini Cooper, cara, dá pra ver que não tem nada, hein, não tem nada esse carro, né, eu ia entrar pelo outro lado ali, mas tá bem apertado, tá do lado da, da, da BMW, deixa eu cheirar aqui, hein, olha só, não é de enchente, né, não é de enchente, toma muito cuidado, pessoal, né, carro de enchente é complicado, é muito arriscado, já vi muita gente, tem muita gente comprando carro de enchente, ah, o carro tá bonitinho, não tem nada, cara, vai lá o carro, tá com calço hidráulico no motor, tem que fazer o motor, imagina fazer o motor do Mini Cooper desse, do Volvo daquele, um Volvo V40 daquele, do BMW, do Mercedes, cara, é caríssimo, é caríssimo, então, toma muito cuidado com carro de enchente, se você for, né, né, amador aí, não conhece muito, não sabe avaliar, ou não tem um mecânico de confiança que te ajuda a avaliar, meu, foge, foge, porque é bruxa, né, vai sair baratinho, vai sair muito baratinho, né, tal, mas você vai gastar muito mais na reforma do carro, né, se o carro tiver um calço hidráulico aí, um motor do que, né, se você comprar um carro aí, semi novo, quase preço de FIPE aí, beleza? Então, não vale a pena, ó, BMW 320i, essa daqui, vamos dar uma olhada nessa BMW aqui, essa aqui teve uma batida mais forte na frente, né, mas, tá aqui, hein, pessoal, tá aqui, né, estourou os airbags, tal, tá aqui BMW, aqui é uma BMW aí, 320i, pra reformar, vamos dar uma olhada aqui, nessa parte frontal, e aí, o que vocês acham? Né, farol, vai ter que comprar o novo, esse daqui, aqui dá até pra recuperar, parte da frente aqui, vamos ver, não afetou muito o motor, né, dessa BMW aqui, mas, né, ali bateu, né, estourou o airbag, dá pra ver que bateu ali a parte da longarina do carro ali, né, que sustenta o veículo, mas, e aí, o que você achou? Essa BMW aqui, né, dá pra recuperar, vai ser fácil recuperar ou não, né, tá aí, pessoal, tá aqui no leilão te esperando, também tem esse Volvo, hein, muito lindo, cara, esse Volvo V40 é um carro muito lindo, né, o carro mais seguro aí do Brasil, né, do mundo, né, do Brasil, do mundo, e tá aqui, deixa eu dar uma olhada, é, não, também não tem cheiro de enchente, provavelmente não passou por enchente, provavelmente, ele tá, ele tá bem inteiro, já dei uma olhada aqui por cima nele, ele tá bem inteiro, provavelmente, foi, ó, aqui tem uma batidinha, mas acho que só por isso, não, né, não, não viria pra leilão, né, provavelmente foi furto e roubo, né, foi furto e roubo, eles já estão fazendo, o pessoal da seguradora tá fazendo o trâmite lá, tá aqui no leilão, né, no pátio, esperando, né, assim que tiver documentação, tudo certo, tudo ok, nossa, você vai, né, você vai comprar, né, vai pra leilão, você compra, né, te dá, te ensina a documentação, tudo, a papelada toda, você vai no DETRAN e regulariza o carro, tira a nova placa, né, regulariza o carro, o carro pode voltar normalmente, meu amigo, normalmente aí, esse veículo, beleza, então tá aí, te esperando aqui no leilão, esse Volvo T4, hein, Volvo T4, bem bonitinho, esse Volvo RET, olha aí, hein, olha aí, meu amigo, hein, mereceu ou não mereceu o seu like aí, seu compartilhamento, então só lembrando, pessoal, deixa nos comentários aí, carro de luxo, carro de luxo, né, pra quem quiser receber o link aí, com as informações de como participar do leilão, ou entra direto aqui na descrição, né, que eu vou deixar também o link aqui do leilão na descrição, já entra ali, já faz seu cadarço e fica apto a participar, quando esses carros for pra leilão, você já tá apto a participar, é só pra entrar e dar seu lance, beleza, vim aqui na vistoria, ou pedir pra alguém vir aqui vistoriar pra você o veículo e dar o seu lance, olha só, hein, Toyota Corolla, hein, vovô Corolla aí pra você, hein, esse aqui é o Corolla, né, carro, não precisa nem dizer que é ótimo de mercado, esse Toyota Corolla, também tá sem placa, provavelmente foi furtado, né, esse carro aqui, não tem uma batida aparente, também não tá com cheiro de mofo dentro do carro, né, de que passou por alagamento, então tá aqui em Corolla, pra você, te esperando aqui no pátio da Leilo, em Goiânia, hein, pessoal, mereceu muito o seu like, hein, esse Corolla vai ser, tá inteiro, cara, tá inteiro, tá inteiro, é só você pegar aqui, esperar chegar a documentação, regularizar no Detran ali, fazer uma placa nova e, meu amigo, ou vende, ou vai trabalhar, ou vai utilizar o carro aí no dia a dia, o carro é teu, faz o que quiser, mercedão, eu sou apaixonado, hein, tetão solar, cara, esse painel da Mercedes aqui, meu amigo, esse painel da Mercedes é, é, é esse, vou até entrar aqui, que eu adoro esse carro, né, vou até sentir um pouquinho, não é bom que o cara se sente, se sente até um pouco rico aqui, né, bem sucedido, né, olha, até mais bonito aqui, hein, olha só, ó, fica parecendo um galãzão aqui, hein, dentro do mercedão desse aqui, meu amigo, hein, meu amigo, essa é linda, da Mercedes C250, esse painel aqui, ó, já tem uma telona aqui, né, pra você, cara, olha só, parece videogame, coisa de avião, esse, esses bancos, ó, aqui, ó, os manuais dela, tudo aqui, ó, esses bancos aqui, meu amigo, ó, tetão solar, isso aqui, imagina, se vai pegar uma gatinha, conhecer uma gatinha e tal, ah, vou passar lá na sua casa e te pego, cara, a mulher abre a porta, meu, ah, meu amigo, meu amigo, é, é, é tipo assim, meu amigo, o cara já fez a jogada toda, o carro já fez a jogada toda e te deixou na boca do gol, né, te entregou o gol ali, é só chutar pra dentro, né, que já era, nem precisa, meu, nem precisa sair pra jantar, o negócio é, leva direto pro, pra batedouro, né, olha aí, hein, olha aí, mercedão, pessoal, carro de luxo, ainda vou ter, ainda vou ter uma dessa, uma Mercedes aí, né, meu sonho de consumo, né, continuar trabalhando aí, batalhando pra chegar lá logo, logo, hein, olha aí, teve um arranhão aqui, será que foi só isso, né, foi suficiente pra vir pra leilão, tem também aqui, cara, mas não é só isso, não, olha só, hein, já tem radar aqui, cara, toda cheia de tecnologia, essa Mercedes, vamos ver o motorzão dela, olha só que coisa linda, hein, olha só que coisa linda o motor dessa Mercedes, o motor tá interaço, hein, pessoal, interaço, zerado, né, eu mesmo assim, cara, entre uma BMW 320, uma Mercedes, não sei, cara, eu sou muito, não sei se eu sou mais, porque eu sou mais, espírito de velho, né, mas eu prefiro muito mais uma mercedona dessa daqui, eu acho muito mais carro do que uma BMW, também a BMW é o carrão, né, é um carrão, mas eu sou muito mais uma Mercedes, vamos dar uma olhada nessa BMW aqui, olha só, essa aqui já abriu os airbags, né, então foi, já teve uma batida aí, um pouco mais, né, mais forte, né, vamos dar uma olhada ali, né, mas tá aí, cara, assim, no dia, né, no dia do leilão, igual essa Mercedes, não sei se, provavelmente foi furto, né, não foi alagamento, mas no dia do leilão, né, não sei se só aquela batida ali foi suficiente pra, 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 pra seguradora dar o PT nela, mas no dia do leilão já vai tá a plaquinha lá, vai, né, você vai, né, a seguradora que tá vendendo os dados do veículo, você vai saber, já tá, já tá informando ali pra você, beleza, ó, essa daqui já bateu, né, eu vou te mostrar a batida dessa BMW lá, também é bem bonita, hein, também bem bonita esse interior caramelo, né, da BMW, mas BMW é complicado, né, normalmente é carro de jovem, né, de playboy, então os caras usam a full o carro, né, pisa mesmo, né, é difícil uma BMW aí, né, é difícil comprar uma BMW com motor bom, né, então, né, motor em boas condições aí, né, então tá aí, pessoal, BMW, né, quem quiser, vem no dia ver, vai ter que fazer bastante coisa ali na roda e por aí vai, e esse Audi A5, tem duas, né, três portas não, né, é quatro portas, hein, Audi A5, pessoal, também, ó, duas saídas de escape, será que o motor desse carro é forte, ó, detalhe, vai aqui, uma dessa dá até pra recuperar o para-choque ali, ó, você, né, tá ali, ó, a parte de plástico do para-choque, não quebrou, tá ali, né, uma dessa, você desamassa ali, né, desentorta, é um funileiro, o cara até recupera o para-choque, nem precisa comprar um para-choque novo dessa, desse Audi A5, hein, olha aqui, hein, olha aí, porta-malas também gigante desse carro, tá aí, pessoal, que é um Audi A5, carro bem lindo também, eu sou fã, né, também, os carros da Audi, eu sou muito fã, já tem, é, TFT no painel, né, vocês estão vendo aqui, a telinha lá também, carlinho com cheiro de, de, de rico, né, aquele cheiro, aquele perfume bom, né, provavelmente devia ser de alguém que usava bastante perfume aí, ficou impregnado, perfume bom, né, carro, carlinho de atleta, já vem até com cheiro de rico, né, o carro, tu que é pobre aí, ferrado igual eu, pego, pega um carro desse com cheiro de rico, olha o motorzão TFSI desse Audi A5, hein, olha aí, que coisa linda, hein, meu amigo, então, carrão, né, pessoal, carrão aí, para você que, né, que é um carro de luxo, vai comprar bem barato, quase não vai ter concorrência esse carro aqui, pode ter certeza, quase não vai ter concorrência aqui no leilão, você vai comprar bem barato, amigo, reforma ali, e é só alegria, esse aqui é um A3, hein, é um A4 ou um A3, eu sempre me confundo, mas tá com, né, pelo tamanho, é isso aí, só A4, hein, é, hoje eu acho que tá A3, mas é um A4, hein, S-Line, vamos dar uma olhada aqui, né, olha só, interiorzão dele, hein, que lindo também, hein, que lindo o interior desse Audi A4, aqui tá com cara, né, ó, os manuais, hein, não tá com cheiro de mofo, então, alagamento não foi, né, alagamento não foi, e, meu amigo, não tô vendo uma batida aqui também não, hein, nem há nada que, né, que dá para interpretar, então, provavelmente foi furto e roubo, furtaram esse carro, né, a seguradora pagou, né, o antigo proprietário, depois recuperou e agora tá aqui, né, no leilão, esperando uma nova garagem aí, um novo dono, logo, logo vai ter um novo dono, com certeza, esse Audi A4, hein, e tem essa Mercedes também, achei por último, porque, meu amigo, aqui é papo sério, né, aqui é, 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 divide ali as crianças, né, os jovens dos adultos, né, o cara vai olhar, cara, a Mercedes tá inteira, tem muita gente que compra por foto, né, já vi muita gente comprando por foto, tem até, né, gente grande aí, né, youtuber grande, comprando carro por foto, alagamento, chega na mecânica, vai ligar o carro, o carro da partida, abre o motor ali, tem que fazer o motor, cara, imagina fazer o motor ali na Mercedes 10, imagina, então, amigo, se você não tem experiência, né, foge, foge, carro de enchente, foge, beleza, pode comprar um carro de enchente, já vi muita gente também compra carro de enchente, vamos supor, o carro tava parado na garagem, ou na rua, encheu, ali o carro só boiou ali, baixou e tal, o cara da partida funciona, né, o cara compra no leilão, a partida funciona, mas a maioria, muito, o cara tentou passar, né, pela enchente, entra, né, vou mostrar pra vocês aqui, ó, na maioria das vezes, o cara vai tentar passar por uma enchente, ó, é baixo, é baixo pra caramba as Mercedes, e aqui já é entrada de ar, aqui, cara, puxa, o motor desse tamanho, puxa ar pra caramba, e puxa, cara, se a água vinha aqui, ó, se a água vinha aqui embaixo, já puxa água pra caramba, e aqui a água vai entrar, meu amigo, vai entrar no motor, onde era pra entrar ar, né, lugar, entrar ar pra misturar com a gasolina ali, e explodir, vai entrar água, cara, vai rebentar os pistão, tudo, vai dar calça hidráulico aí, meu amigo, muitas vezes, né, muitas vezes trinca até o cofre do motor, né, pode até trincar um cofre do motor, aí já era, aí tem que trocar o motor, imagina o motorzinho desse aí, então, não tem experiência, não tem experiência, foge de carro de enchente, né, que a chance de dar BO é muito grande, a chance de você ter prejuízo é muito grande, já vi muita gente grande, que diz que tem experiência dando BO também, então foge, né, não tem experiência, foge, mas olha aí, tá inteiro, tá inteiro, você abre o aqui, ó, cheirão de mofo, então, cheirão de mofo, então, entrou água aqui dentro, né, entrou água aqui dentro desse carro, né, daí você vai ter que também dar uma boa higienizada, levar no especialista pra tirar os bancos, tirar estofamento, né, pra lavar tudo, né, passar um produto bom pra tirar esse cheiro, se não vai ficar esse cheiro aí, dá só lavar, vai ficar esse cheiro pra sempre aí no carro, aí, meu amigo, pra revender depois, esquece, né, então, é um carro, né, por isso que eu deixei por último aqui, pra mostrar pra você, que, né, parece, né, um carro inofensivo, mas, muitas vezes, né, não sei, né, não sei, né, ele tá, tá, vai ver que ele tá guinchado, que o pessoal do leilão nem tenta ligar, né, chegou aqui, ó, passou por enchente, nem tenta ligar, porque se tiver dando problema, né, já, já vai, pode agravar, e o pessoal da seguradora nem testa também, né, nem testa também, então, já tá aqui, né, passou por enchente, o pessoal já joga, na seguradora, aí, é por sua conta e risco, beleza? Então, aí, pessoal, muito carro de luxo aí, né, te esperando aqui no pátio da Lenda, então, deixa nos comentários aí, carro de luxo, ou clica aqui embaixo no link, já direto, né, já se cadastro, ficar, porque tem muita coisa, aí, muita coisa legal, e tem muita coisa chegando aí pra vocês, beleza? Um abraço aí, até a próxima!